Quatro ladrões encapuzados, de luvas e armados. Eles invadiram uma casa em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo, logo cedo, seis e meia da manhã. Ficaram de tocaia cerca de duas horas, esperando a vítima abrir o portão. E quando isso aconteceu, deram o bote. Queriam joias e dinheiro. Para isso fizeram marido, esposa e filha de reféns dentro do imóvel. Foram sete minutos, vasculhando e fazendo ameaças. Até o homem conseguir escapar, pulando o muro e chamando a polícia. Ele conseguiu se desvencilhar por alguma falha, entre aspas, dos indivíduos. E quando ele conseguiu fugir, ele fugiu e chamou a polícia militar. Assim que eles perceberam que a polícia tinha sido chamada, saíram todos correndo de dentro da casa e pregaram fuga. Quando os ladrões perceberam que o homem havia fugido, ficaram desesperados e imediatamente deixaram a casa. Eles levaram joias e outros objetos e não chegaram a ferir ninguém. Mas todos ficaram muito assustados. Eles pediram dinheiro e queriam saber onde estavam os objetos de valor. Eles tinham muita pressa. Mas não contavam que o pai escaparia com um celular que havia escondido. A ajuda chegou sete minutos depois. Mas nenhum criminoso conseguiu ser localizado. Joel, a polícia está buscando mais imagens de câmeras de segurança da vizinhança e também da rua para identificar esses criminosos. Eles já começaram essa identificação pelo veículo. Eles ainda não estão identificados perfeitamente, digamos assim, porque como eu lhe disse, estavam usando gorro, estavam usando luvas e também eles ficaram muito pouco tempo dentro de uma residência. Ninguém foi ferido. Acredito até, graças a Deus, por razão de muito pouco tempo que eles ficaram lá dentro. Nós vamos colocar esses caras na cadeira. Eles podem esperar. É mais dia, menos dia. Que eles vão ser presos e vão ser presos. Não tenho dúvida. Se Deus quiser.